Se você já é artista, vem pra cá vencer buísta, aqui todos somos perto, estamos à sua espera. Se você já é artista, vem pra cá vencer buísta, aqui todos somos perto, estamos à sua espera. Aqui tem a dor, cantor e compor, cantor, fazendo arte com amor e aplaudindo seu valor. Aqui tem a dor, cantor e compor, cantor, fazendo arte com amor e aplaudindo seu valor. Se você já é artista, vem pra cá vencer buísta, aqui todos somos perto, estamos à sua espera. Se você já é artista, vem pra cá vencer buísta, aqui todos somos perto, estamos à sua espera. Aqui tem a dor, cantor e compor, cantor, fazendo arte com amor e aplaudindo seu valor. Aqui tem a dor, cantor e compor, cantor, fazendo arte com amor e aplaudindo seu valor.